Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. As minhas convidadas de hoje são as arquitetas Ana Paula e Lídia Prado. A gente vai mostrar um apartamento contemporâneo em São Paulo, que é um espetáculo. Espaço maravilhoso, com tudo que é de bom. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar com a Lídia. Vamos falar um pouquinho desse projeto, Lídia? Então, esse é um apartamento de planta, de certa forma clássica, pelo projeto do imóvel, do condomínio, onde a simetria prevalece. Você tem espaços amplos, bem iluminados, grandes aberturas. E a gente tentou, com esse projeto, imprimir o caráter mais contemporâneo, que acho que é muito característico do nosso trabalho ao longo dos anos, e que veio de encontro aos anseios da cliente, da família que aqui mora, que é um casal e mais um filho. Então, tentamos aqui trabalhar com materiais mais naturais, madeiras, pedras, ambientes mais claros, mas sempre tentando trazer um toque mais intimista, mais aconchegante para o apartamento em si, para os espaços em questão. Ficou assim, está super bonito. E cada ambiente é um ambiente diferente. Ana, parece que a preocupação que vocês tiveram, a impressão que eu tenho, olhando de fora, é que os ambientes são ambientes fechados. Cada decoração de ambiente é um pouco daquele ambiente. Então, esse espaço que nós estamos, ele difere do living, ele tem a mesma linguagem, mas é um pouco diferente. E vocês trabalharam com um pouco de cores também aqui. Sim, a gente aproveitou que essa nossa cliente gosta de cor forte, com personalidade, e a gente usou, então, em todo apartamento esse cinza meio charuto, que imprime uma personalidade, eu acho, bem diferente. E, de fato, cada ambiente, embora o piso seja o mesmo, a iluminação a mesma, mas cada ambiente foi trabalhado assim, com uma maneira mais definida para o seu uso. O que é interessante, porque a gente tem o home, o estar, o jantar, quando você abre, você tem todo esse ambiente junto, mas tem painéis com portas que fecham, e você pode usar eles especificamente. Esse é interessante, porque eu estava observando, o apartamento é muito grande, então você tem vários ambientes de mesas, de jantar, de almoço, de não sei o que, um monte de coisa. São várias mesas. E cada uma muito diferente da outra. Mas, assim, aí quando você vê o conjunto todo, sabe, está tudo conversando, uma conversa com a outra, mas, assim, são peças bem diferentes uma da outra, para quem está olhando assim. A gente percebe, assim, também um pouco de rústico nisso, né? Tem muitas mesas aqui com essa linguagem, né? É, principalmente aqui na área da varanda, a gente realmente usou e abusou de uma coisa de madeira rústica, bruta, e, assim, nesse ambiente de varanda, mas como tudo está muito aberto, muito conversando, de fato, você tem várias linguagens, mas elas não brigam, elas estão sempre muito harmônicas. É, e mesmo você pensar nas várias tonalidades de madeira que tem aqui, se você pensar nos ambientes entre si, mas elas estão todas interagindo, então é uma coisa muito tranquila, dos materiais eles se conversam, até o mármore bruto que você vê no piso, que é um travertino bruto, ou uma madeira rústica de demolição do piso das áreas sociais e até das áreas íntimas, eles conversam com o restante dos materiais, né? Acho que, em termos de cores, isso sempre traz essa coisa mais aconchegante, né? A intenção do apartamento se parecer com uma casa foi reforçada pela generosa varanda, onde foi instalada uma grande lareira, se tornando um dos principais pontos de reunião e estar. A Lídia e a Ana Paula, elas têm, assim, uma série de fornecedores que são parceiros dela, nas obras, em todas as obras, né? Nessa obra aqui, vocês têm Campos Tecnologia, que é uma empresa que faz toda a parte de mão de obra, pintura, parte de gesso, colocação de piso, é isso? Sim, é uma empresa que trabalha conosco há bastante tempo e ele se encarrega de toda a parte, vamos dizer assim, da obra. Então, seria desde demolição, reconstrução de alvenarias, pintura, forro de gesso, toda a parte de... Toda a pintura aqui desse apartamento, gesso, colocação de piso... Tudo foi a Campos Tecnologia e eles trabalham com maestria de detalhamento, de cuidado, prazos. É um trabalho muito minucioso. E toda a parte, também, de instalação elétrica, hidráulica, eles fazem. E colocação de porcelanato de piso, parede... Esse de cozinha tá lindo, essa cozinha, né? Então, aqui nós trabalhamos até com um porcelanato extra fino, porque tínhamos um problema de nivelamento de piso, nós tínhamos uma limitação. Então, esse porcelanato foi colado sobre um piso já existente, pra não ter nenhum tipo de confrontação com o que já tinha aí. E tá 100%... É bem esmerado o trabalho. É, ficou muito bom o resultado final. A colocação do piso também, do banheiro, da suíte, na principal? Sim, eles fizeram também da suíte principal, do lavabo, e parede também, toda a parte de porcelanato de parede, do lavabo e do banheiro, foram eles que fizeram. Música Música A Campus Tecnologia está no mercado de construção civil há duas décadas e tem como diferencial o acompanhamento diário dos trabalhos, pois sabe-se da responsabilidade que uma obra exige e a quantidade de detalhes que devem ser verificados. Isso traz segurança ao cliente que pode confiar na entrega do projeto dentro do prazo, procurando atender às expectativas e com uma qualidade diferenciada. A empresa trabalha na construção de prédios, lojas, hospital, rede e hora certa, prédios corporativos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hospitais e postos de saúde da Prefeitura de São Paulo, casas em Ilha de Paraty, apartamentos de alto padrão na Zona Sul do Rio de Janeiro e condomínio Cidade Jardim. Só Cristal, uma nova luz no mundo clássico dos cristais. A Só Cristal é fruto de seis décadas de pura vocação e talento. Consolidada pelo tempo e referência nacional na fabricação de lustres de cristal, a Brasilustre cede aos apelos do mercado e inaugura sua loja de fábrica. O principal objetivo que deu forma a Só Cristal é estar junto ao público consumidor e aos profissionais que se dedicam ao design de interiores, oferecendo além da fidelidade aos clássicos da iluminação, o atendimento de projetos especiais. Uma variedade incalculável de combinações de materiais e acabamentos estará disponível aos amantes da boa e charmosa decoração, trazendo para os padrões contemporâneos dos espaços a chance de iluminar os ambientes com requinte e originalidade. O endereço é no Pulsante Centro Histórico da Iluminação, na cidade de São Paulo, Rua da Consolação 2274. Faça uma visita. Você ainda não viu tudo que a arte clássica de iluminar pode oferecer. A Só Cristal é a sua chance. people financeilizandes.com A Só Cristal é a sua chance. A Cidadone Municipal Essa é a sua chance. Obrigado.